Vou te mostrar nesse vídeo de hoje um fornecedor chinês com produtos mais barato do que no AliExpress, isso mesmo, você vai ver que tem produtos aqui no Brasil, a pronta entrega, containers em São Paulo, você pode revender esses produtos no mercado livre, na Shopee, loja virtual, loja física, onde você quiser, vou te mostrar tudo isso nesse vídeo de hoje, esse vídeo de hoje tá imperdível. Se você é novo por aqui, nesse canal a gente fala sobre formas reais de ganhar dinheiro utilizando aí a internet, seja e-commerce, marketing digital, enfim, formas reais, a gente não fala aqui sobre ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro sem fazer nada, ou aplicativozinhos aí pra ganhar mixaria aí, vendo vídeos ou qualquer coisa esquisita por aí, então nesse canal você aprende formas reais, se você quiser aprender isso, não é inscrito aqui ainda, se inscreva e ativa aí o sininho, se você quiser aprender muito mais ainda dentro da nossa comunidade que é o Clube Sua Meta, clubesuameta.com.br, o site tá aparecendo aqui pra você, vai estar também na descrição e no primeiro comentário, dentro do nosso portal ensino você do zero, como que trabalha pela internet de várias formas aí, assim como eu faço também até hoje, tá? Então se você quer aprender lá dentro, não é um curso, tá? É um portal onde tem acesso, você vai ter acesso lá a vários treinamentos em videoaulas e o meu suporte diário pra te ajudar a tirar todas as suas dúvidas aí durante todo o seu aprendizado, tá bom? Então todos os links na descrição, sem enrolação, já compartilhando a tela do meu computador com você. Olha só o exemplo desse produto aqui, pessoal, vou mostrar vários produtos aqui, mas depois você escolhe qual produto que você quer trabalhar. Vou pegar aqui esse aqui como exemplo, ó, isso aqui no Mercado Livre é vendido aqui o par dessa aliança aqui, 4mm, né? R$79,19, anúncio aqui premium, né? Porque aparece aqui sem juros, então R$79,19. Você pode ver aqui, ó, mais de 5 mil vendas, né? Eu estou utilizando aqui a extensão Avanti Pro, lá na nossa loja, lucadam.com, você pode adquirir também essa extensão. Ó, a gente pode ver aqui que até o momento foram 6.355 vendas, a cada 38 visitas sai uma venda. O par dessa aliança aqui, ou seja, tá vendendo aqui o par, as duas alianças, vai um anelzinho aqui também de brinde aqui. Por quanto? Olha só, R$79,19, mais de 6.300 vendas. Quanto que custa esse produto no fornecedor? Olha só, eu já vou mostrar o catálogo aqui do fornecedor, só para você ter uma noção, tá? Mas antes de eu mostrar isso, eu vou fazer aqui uma explanação bem rápida. Então, você está vendo aqui o tanto de vendas, se você for anunciar isso aqui no Mercado Livre, descontando todas as tarifas aí, já simulei aqui o anúncio para a gente ganhar tempo. Você está vendo aqui, ó, R$79,99, descontando a tarifa do premium aí, né? R$15,20, o envios aí, porque o produto custa abaixo de R$79, né? Ou seja, esse produto aqui, ele custa acima, melhor dizendo, de R$79, então o frete, ele fica aqui por conta do vendedor. Então o vendedor paga o frete. Então descontando aí todas as tarifas do Mercado Livre, vai sobrar aqui algo em torno de R$43,25. Então quanto que esse vendedor está tendo de lucro aqui aproximadamente? Então eu vou pegar aqui um exemplo para você ver, ó, vou pegar aqui o catálogo. Olha só aqui, ó, no catálogo do fornecedor, você pode ver aqui R$30,00 o conjunto com 36 anéis desse daqui, isso mesmo que você está ouvindo. 36 anéis, você paga aqui R$30,00 apenas. Então se a gente dividir aqui, vamos pegar aqui a nossa calculadora, para você ter uma noção daquilo que eu estou falando. Então se a gente pegar aqui R$30,00 e a gente dividir aqui por 36 unidades que vem nessa cartela, R$0,83 cada anel desse daqui. Então se a gente fizer aqui umas contas rápidas, você vai ver o seguinte, já deixei aqui também adiantado para a gente ter uma noção. Nesse anúncio você está vendo ali, ó, R$79,99, né? Na verdade a gente está vendendo isso daqui. Mas dá para você ter uma noção aqui, ó, R$79,19 menos aí a tarifa, né? Sobra ali R$43,25, ó, que é isso aqui, R$43,25. Então sobrou aqui a mesma coisa, ó, R$43,25. Que vai dar aqui esse cálculo, ó. Então você desconta o fornecedor, onde você vai pagar R$0,83 em cada anel desse daí, vezes 2, né? Vai dar R$2,49. Você pode, vai, você vai verificar aqui, ó, que sobra R$40,76. Você desconta aqui também a caixinha, né? Que você pode comprar, por exemplo, aqui, ó, no AliExpress. Vou pegar aqui o AliExpress e você vê. Esse jogo aqui com 12 peças, você vai pagar R$50,18. Então você divide aí, né, R$50,68, divididos aí por 12 peças. Você vai ter o valor aí exato. Tem na Shopee também, você pode comprar na Shopee, no Brasil aí. A Proto é entrega, tem aqui o preto, tem o vermelho, né? E você pode verificar aí certinho, né, aqui é um kit com 10, por exemplo, né? No AliExpress você acaba pagando mais barato. Mas voltando aqui. Então se você fizer as contas aqui, tudo certinho, você vai ver que sobra aí ao retorno de R$36,53. Rodrigo, mas tem o anel. Sim, o anel, vou pegar aqui já pra você ver, ó. Você vai verificar aqui que esse jogo com R$36 também, você vai pagar algo em torno aí de R$30,00. Que vai dar também algo em torno de R$0,83 cada aí. Então você fazendo as contas aqui, você pode pausar o vídeo aí depois se você quiser. Você vai ver que deu um lucro, né, aproximado pra esse vendedor aqui de mais ou menos aqui R$23.000. Esse anúncio ele tá no ar 711 dias, o que vai dar algo em torno aí de R$326 por dia somente vendendo esse produto. Então você pode pausar o vídeo, ver aqui os cálculos direitinho, né? Eu coloquei aqui um valor aproximado. Por que que eu fiz isso daqui? Porque muita gente nova chega aqui no canal, né? E não tem muita noção. Poxa, mas aí e as tarifas? Você esqueceu da tarifa disso? Você esqueceu da embalagem? Esqueceu disso, daquilo? Então eu estou mostrando aqui pra você as contas que você deve fazer, tá bom? Então você pausa aí se você estiver vendendo como MEI, como pessoa física. É um tipo de forma, né? Ou seja, você não paga a nota fiscal. Se você tem uma ME, por exemplo, né? A microempresa, a tarifa ela vai ser algo em torno aí a partir de 4,5%. Então você vai fazer os cálculos de acordo com o seu negócio aí. Então você pausa o vídeo aí depois e vê com calma, tá? Mas vamos pegar aqui outros exemplos pra você ver, ó. Olha só esse outro exemplo aqui. Isso aqui é um produto também, no mesmo fornecedor, ó. Um par de aliança noivado com coração. Tem aqui o coração e os batimentos aqui, conforme você pode ver. No fornecedor, vou pegar aqui pra você ver, no catálogo dele também, aqui na página 5. Deixa eu ver aqui, ó. Se a gente subir aqui, você vê, ó. O mesmo produto aqui, R$45, uma cartela também com R$36. Então se a gente pegar aqui, ó, R$45 e dividir por 36 unidades, cada aliança dessa vai sair por R$1,25. E olha só, no Mercado Livre, o par, quanto que é vendido aqui, mais o anelzinho, que é mais ou menos o mesmo preço, entre R$0,83 a R$1,25 também. R$79. Ou seja, se a gente fizer as contas aqui, R$1,25 vezes 3, né? Vai dar algo em torno de R$3,75. Você coloca aí a caixinha também. Então, olha só o lucro que esse vendedor tá tendo. Um produto aí de R$3,75, tá vendendo aqui por R$79,19. Claro, adiciona aí a caixinha também, que você compra tanto aqui na Shopee, né? Por exemplo, aqui no AliExpress, né? Ou aqui também na Shopee. Olha só aqui, ó. Na Shopee, esse par de aliança, vem com a caixinha também, mas sem o anel, R$12. E aqui, ó, 7 mil vendas, você pode ver aqui. Então, um produto aqui, que você paga aqui R$1,25. Vou pegar aqui a calculadora novamente, ó, R$1,25. Se você pegar aqui R$1,25 sem o anel, ou seja, R$1,25 vezes 2 aqui, R$2,50. E na Shopee, R$12,7 mil vendas. Então, dá pra você ter um lucro aqui bem interessante. Vou pegar aqui, ó. Então, vou pegar aqui esse outro exemplo aqui, foi o que eu acabei de mostrar. Vamos pegar um outro produto diferente aqui, só pra você ter uma noção também. Olha esse produto aqui, ó. Isso aqui é uma bandana, lenço, estampada, R$11,99. Mais de 10 mil vendas, atualmente 11.439 vendas, vendendo por esse preço aqui, ó. R$11,99. Olha no fornecedor quanto que você vai pagar. R$24,00 a dúzia, ou seja, R$2,00 em cada bandana dessa daqui, você consegue pagar no fornecedor e vender aqui mais ou menos por esse preço. Olha só o lucro que dá pra você ter. Olha só um outro exemplo aqui, vou pegar aqui, vou pegar esse outro exemplo aqui, um produto diferente também, eu já vou mostrar o fornecedor. Ele tem também esse produto aqui, pessoal. Olha só esse aqui que baratinho. Elástico, rabicó para cabelo, tipo meia, pacote, 72 unidades. R$16,99, mais de 10 mil vendas. E quando aparece assim, não é anúncio do catálogo, tá? Catálogo é quando aparece aqui no meio, se você não tem experiência, né? Tem gente que fala assim, ah, mas isso aí não é desse vendedor. É desse vendedor sim. Só não é do vendedor quando aparece aqui no meio, né? Aparece o número de vendas bem alto, né? Mas aqui é do vendedor, R$16,99, olha só, vou pegar aqui, do fornecedor, você compra isso aqui por R$5,00 o pacote. R$5,00 apenas, você pode ver, isso aqui é o mesmo, tem aqui os pretos, tem colorido também. Então a gente pode pegar aqui, deixa eu mudar aqui para a mãozinha. Você pode ver aqui, tem colorido, tem essas outras cores assim mais escuras, né? R$72,00, R$72,00 peças aí, R$5,00 o pacote e aqui no Mercado Livre R$16,99. Então como que você faz? Nesse fornecedor, ele trabalha com vários tipos aqui de produto. Se a gente pegar aqui o catálogo de alianças, por exemplo, tem de vários modelos aqui, não dá tempo de eu mostrar tudo porque senão fica um vídeo muito longo. Então aqui eles têm acessórios femininos, tem anéis, alianças, olha só o catálogo aqui de anéis e alianças, tem 50 páginas, tem muita coisa aqui de vários modelos que você pode ver, vários, religiosos, comuns, tem de 8mm, 4mm, 3mm, tudo isso aqui é de um único fornecedor. Que fornecedor que é esse, Rodrigo? É esse aqui, o Instagram dele está aparecendo na tela para você, é esse aqui, PL Importadora, então você vai acessar o Instagram deles e vai clicar aqui, nesse link aqui que tem na bio, você vai clicar nesse link e você vai ser direcionado diretamente para o catálogo. Então aqui nesta tela você vai clicar aqui no catálogo ou para falar diretamente com um dos vendedores, o João ou o Hélito, tá? Então você clica aqui em catálogo e vai abrir aqui para você as novidades de junho, acessórios femininos, aço inoxidável, artigos religiosos, novidades de abril, novidades de maio, então tem muita coisa aqui. Se você fizer as contas, por exemplo, desse Rabicó aqui, vou voltar aqui no Mercado Livre para você ver, R$16,99, no fornecedor R$5,00, então vai dar uma média de mais ou menos R$2,41 de lucro aproximadamente sobre cada venda que você faz isso daqui. Se a gente multiplicar o número de vendas aqui pelo lucro, vai dar algo em torno de R$54.000 apenas vendendo esse produto aqui no Mercado Livre, R$54.000 aproximadamente, porque vai depender se você é um AME, se você é um MEI, enfim, então estou te mostrando aí, o fornecedor está aparecendo aí na tela, por exemplo, esse produto aqui, a cada 11 visitas sai uma venda, esse outro produto aqui, a cada 38 visitas sai uma venda, já esse outro aqui, a cada 16 visitas sai uma venda, utilizando a extensão Avanti Pro você tem acesso a tudo isso. Então o fornecedor é esse daqui, PLB importadora, clica no link que está aqui na bio e você vai comprar diretamente com eles, tem o WhatsApp para você tirar todas as informações, compra a mínima R$200,00, eles não fazem dropshipping, só no atacado, então você compra, você pode ir até lá buscar também ou enviar por transportadora, correio, etc. Então PLB importadora, se você gostou deixa o like, quer aprender mais, faça parte aí da nossa comunidade, clubesuameta.com.br, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.